A sessão solene em homenagem aos 40 anos da Central Única dos Trabalhadores reuniu no plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão representantes da entidade, deputados e ex-deputados estaduais. A iniciativa foi indicação do deputado Zé Inácio em reconhecimento à história da CUT no país e no Estado. Para mim é uma honra estar aqui no Parlamento Estadual representando o povo do Maranhão e participar deste momento da nossa história. Homenagear a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, pelo relevante serviço prestado à classe trabalhadora do nosso país e do Maranhão. A luta travada ao longo desses 40 anos em defesa de direitos da classe trabalhadora brasileira e maranhense. Na ocasião, deputados estaduais também parabenizaram os 40 anos da CUT. Nesses 40 anos a CUT tem resistido e ela significa muito para a luta dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Então essa é uma homenagem justa da Assembleia Legislativa do Maranhão por tudo que a CUT representa para a luta do povo trabalhador no Brasil. A CUT é o povo realmente trabalhador, mostrando ao poder público a sua existência, as brigas, as lutas, as conquistas, enfim, é muito importante essa homenagem feita hoje pela Assembleia Legislativa para esse momento de luta, para essa grande entidade que é a Central Única dos Trabalhadores. A Central Única dos Trabalhadores foi fundada em 1983. É uma organização sindical brasileira de massas, criada com o objetivo de organizar, defender os interesses e representar a classe trabalhadora. Ex-lideranças sindicais e políticas parabenizaram a iniciativa da Alema. É muito importante essa homenagem feita à CUT nesses 40 anos de fundação. Eu fui presidente, fundador do Sindicato de Servidores Federais, que na época era o maior sindicato filiado à CUT. Aliás, nasceu já filiado à CUT. E, portanto, é um orgulho estar aqui hoje, porque a CUT tem um papel importantíssimo nesse processo de construção da democracia do nosso país. Nós fomos comemorando 40 anos, é um momento de muita glória, né? Isso fortaleceu muito a democracia, a luta dos nossos trabalhadores. E hoje vamos aqui comemorar, entregar títulos, além disso, homenagear a Central e dizer que essa Central é muito importante para o Brasil e também para a democracia. Durante a sessão solene, o título de cidadão maranhense foi entregue a Fernando Antônio Magalhães, natural de Pernambuco, foi um dos fundadores e também ex-presidente da CUT no Maranhão. Um pernambucano com coração maranhense e que a maior parte da sua vida foi em chãos maranhense, lutando em favor de garantias de direitos, lutando em favor da organização da classe de trabalhadores, através do movimento sindical e lutando também na organização do Partido dos Trabalhadores. Sou pernambucano, mas faz 44 anos que eu estou aqui e assim, foi paixão assim no primeiro ano, não vou dizer que foi no mesmo dia, mas no primeiro ano eu já estava assim, encantado com São Luís, depois com o interior, o povo muito acolhedor e a cultura então popular do Maranhão só tem aqui mesmo e enfim, amizades muito fáceis, o povo muito recente em casa. O atual presidente da CUT Maranhão agradeceu as homenagens e o reconhecimento da Assembleia Legislativa à entidade. Celebrar é muito importante, nós agradecemos a Assembleia e a vocês que ajudam a divulgar esse momento para que todos os trabalhadores se sintam contemplados por esse momento. Aplausos Aplausos Aplausos